Agora eu convido a Igreja Escuro Rádio Pé do Ministro para adorar a Nossa Senhora e os nossos dízimos e ofertas. A Igreja Escuro Rádio Pé do Ministro para adorar a Nossa Senhora. A Igreja Escuro Rádio Pé do Ministro para adorar a Nossa Senhora. A Igreja Escuro Rádio Pé do Ministro para adorar a Nossa Senhora. A Igreja Escuro Rádio Pé do Ministro para adorar a Nossa Senhora. A Igreja Escuro Rádio Pé do Ministro. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém.